E diz ela, não, 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 não tem, não tem. Sim, sim, dizia ela. Pois. Olha, eu deitar o bilhete fora e tinha 25 euros. Depois é que pôs a ler. Depois é que pôs a ler e disse, tendo dois círculos, dá 25 euros. E foi lá, tinha 25 euros. Ó, Zé, que vem deste lar aqui, filhas de frente. Agora a tua mãe diz assim, ai, a minha filha já sabe cozer, já, que vai. Agora diz-lhe assim. Isso é vídeo, é vídeo, é vídeo. Tens que ir trabalhar com o café, só um pouco. Pois tá. E dois lá, dois círculos, e a minha filha.